Grandioso, God of War completa 4 anos hoje galera, acompanhem aqui no Drops de Jogos pra vocês verem conteúdos bacanas como esse Jogo que foi lançado em 2018, uma reimaginação da série, tá fazendo aniversário hoje E tem uma gameplay que eu fiz muito bacana do jogo, que eu vou mostrar aqui uns trechinhos Vamos assistir só um pouquinho, depois eu vou falar um pouquinho do grande sucesso que é God of War Jogo que tá fazendo aniversário com Fire Emblem, Mega Man Legends 2, Hitman Contracts, Mother 3, Okami e outros excelentes jogos Vamos ver aqui um pouquinho da gameplay Boi, Boi 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 Boa 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 O que é que você procura, eu não tenho. Você deveria continuar. E aqui eu pensei que seu tipo era tão inteligente, tão melhor do que nós, tão mais inteligente. E ainda você escuta aqui no rosto, como um covarde. Você não quer essa luta. Oh, eu tenho certeza que eu vou fazer. Deixe meu casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu te ensinarei. Finalmente. Você não vai ouvir. O que é incrível que me despoja? Vamos, então! Uma gameplay bem Dark Souls, esquiva, muita coisa bacana nesse God of War. Para falar um pouquinho do jogo para vocês, completou 4 anos nesta quarta-feira. A informação é do Daily Game Adversary, não o Video Game Adversary, como eu falei nos vídeos anteriores. God of War é um jogo de ação e aventura desenvolvido pelo Santa Monica Studio e publicado pela Sony Interactive Entertainment, a CIE. Foi lançado no dia 20 de abril de 2018 para a Playstation 4 e em 14 de janeiro de 2022 para a PC Windows. Eu acompanhei o lançamento desse jogo, o anúncio que teve na E3, inclusive presencialmente por lá. É o oitavo título da série God of War e também o oitavo em ordem cronológica, sendo a sequência de eventos ocorridos em God of War 3, que é o jogo de 2010. Ao contrário dos jogos anteriores, que eram vagamente baseados na mitologia grega, esse título é baseado na mitologia nórdica, gente. Foi uma mudança muito grande com a trilha do Bear McCrary, que é um cara muito conhecido ali justamente do Battlestar Galactica. Uma coisa épica, muito bacana e situado na antiga Noruega, no reino de Midgard. Pela primeira vez na série, há dois protagonistas principais. É o Kratos, que nós conhecemos, aquele herói politicamente incorreto, que está numa jornada de redenção. E o antigo, que era o antigo deus da guerra grego, e é acompanhado pelo seu jovem filho, Artreus. Após a morte da segunda esposa de Kratos e mãe de Artreus, eles viajam para cumprir sua promessa de espalhar suas cinzas no pico mais alto dos nove reinos. O Kratos mantém seu passado conturbado em segredo de Artreus, que não tem consciência da sua natureza divina. Ao longo da jornada, eles encontram monstros e deuses do mundo nórdico. Descrito pelo diretor criativo Corey Berlog, que é um perfil bastante interessante, acompanhe ele no Twitter, como uma reimaginação para a franquia, a jogabilidade foi completamente reconstruída, com uma grande mudança, sendo que Kratos não usa mais as suas lâminas duplas como armas principais. Ao invés disso, ele usa um machado de guerra mágico, chamado Machado Leviatã. As correntes estão presentes no jogo, mas como uma outra arma. Outra mudança notável é a câmera. O jogo tem um sistema de câmera livre sobre o ombro, em oposição à câmera fixa vista nos títulos clássicos, nos anteriores da série. Além disso, o jogo não contém cortes de câmera e apresentado em plano sequência, sendo o primeiro jogo AAA, tridimensional da história, a apresentar uma cinematografia em plano sequência. Há também elementos semelhantes aos jogos de RPG e o filho de Kratos Artreus pode fornecer assistência durante o jogo. O plano sequência é o seguinte, gente, o jogo não diferencia tanto as CG's das cenas de luta. E vocês acabaram de ver isso na gameplay que eu gravei, está lá no nosso canal, no Drops de Jogos. Grande jogo, está completando 4 anos hoje e eu não poderia dimensionar ele. Ele também está previsto para ser lançado ainda em 2022 para a Playstation 5 e chegou já para os PCs. A sequência, na verdade, o God of War Ragnarok também deve chegar para a Playstation 4. Por enquanto, exclusivo, depois provavelmente deve sair para a computadora. Galera, obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Drops de Jogos falando de história de games. E esse é um grande jogo, é importante a gente sempre lembrar dele. Lembrando que eu estou nas redes sociais como o Pedro Sólidos e sempre abastecendo aqui o site Drops de Jogos. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo que está vendo o vídeo agora. Bom dia e boa tarde para quem está vendo nos outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.